Oi, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje é um dia muito, muito legal. A gente tá indo pra festa da escola das meninas, festa de encerramento. Vai ter papai noel. Deve ter muitas brincadeiras. Vai ser muito legal, a gente vai filmar tudo pra vocês. É a festa de encerramento da escola. E aí, todo mundo aprovado, todo mundo passou de série, todo mundo com nota boa. É, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Fica mais perto. Papai tá aqui, ó, dirigindo. Oi, gente. Procurando uma vaga pra estacionar, que tá difícil. As meninas estão aqui atrás. Fala oi, meninas. Oi. A Manu, a Isabel, todo mundo animado. Quem tá animado aí, levanta a mão. E aí. E aí. A gente vai ganhar presente do papai noel. Qual será o nosso presente? Qual será? Meu Deus do céu. A Manu, a Isabel, 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 a Isabel. Amém. 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 Vai rodando no cara dele, roda, 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 o outro lado agora, cadê o cara dele? Quando o tio fala já, vai fazer a cadeira de novo lá pro papai e a mamãe, já, cadê a cadeira? Parou com a perninha atrás, cadê a perna atrás, cadê o braço e o outro? Isso, parado, parou, só me esticar a perninha lá na frente, cuidado pra não acertar o colega, hein? Foi lá, um, isso, de novo, dois, levanta a perna na coletina, três, quatro, Quatro, cinco, Colocou a perna agora, cadê o braço e o outro da capoeira? Cadê a capoeira? Inferno, tirando, cadê? Tchau, 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 tchau. Rua piedra! Aplausos Dá uma estrelinha, Manu? Aplausos Manu, dá uma estrelinha? Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.